Aqui, momentos antes do evento lá na Paulista, o almoço, lá no Palácio dos Bandeirantes. A matéria de Brasil mostra que antes de ir ao evento na Paulista, Bolsonaro almoça com Zema, Tarcísio e Jorginho. Esse encontro que aconteceu horas antes do início da manifestação convocada pelo ex-presidente na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Esse evento, esse almoço que aconteceu lá com os governadores de Minas Gerais, Robel Zema, de São Paulo, Tarcísio, Jorginho Melo, de Santa Catarina. E também aqui o encontro que foi marcado lá no Palácio dos Bandeirantes, local em que Jair Bolsonaro e sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ficaram hospedados, é isso mesmo. Tarcísio acabou hospedando o casal nessa noite para esse evento em São Paulo, no domingo à tarde. Além dos governadores, também marcou presença o ex-senador e ex-ministro do governo Bolsonaro, Rogério Marinho, o encontro de peso, escreveu Tarcísio em publicação, que acompanhou essa imagem que a gente viu aqui em cima desse almoço lá no Palácio dos Bandeirantes, um pouquinho antes desse evento começar, na tarde de hoje, lá em São Paulo.